Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ver despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, comendo a melhora e embaixo do meu traveseiro Há flores, por todos os lados há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, comendo o telhado e embaixo do meu traveseiro Há flores, por todos os lados há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas As flores têm cheio de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Flores, flores, as flores de plástico não morrem Legenda por Sônia Ruberti